Oi, façada! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, eu tô bom porque eu tô junto com vocês aqui, boba! Ai, o ano novo começando, olha o primeiro vídeo do ano, eu fiz questão que o primeiro vídeo do ano fosse esse, de me responder uma pergunta, porque é um dos vídeos que eu me sinto mais, assim, pertinho dos seis, de verdade, se eu pudesse, gente do céu, eu dava um abraço dos seis e respondia a pergunta de todos os seis que faz, só que é tanta pergunta, meu Deus do céu, que só um vídeo não dá, ia ter que virar uma novela, mais comprida que a Tieta do Agreste. Quem lembra da Tieta do Agreste, tá no grupo de risco, querido. Eu sou a Tieta, sem sala perpétua, eu não posso passar por ruim nessa história. Bom, mas eu vou orar o negócio do ano novo aqui, então é um ano novo, é um ano de renovação, é um ano de esperança, é mais uma chance pro SPC conseguir caçar o nóis, pro Serasa conseguir cobrar o nóis, fumbá do céu. É mais um ano que se você trocar de telefone, o SPC descobre, se você trocar de casa, o SPC acha. Mas esse ano nós vamos conseguir correr de novo. Bom, então vou responder a perguntinha de vocês aqui, não vou ficar falando muito pra dar pra responder mais perguntas. Mas vocês já sabem, né? Primeiro vídeo do ano, vocês me inscrevam, eu não quero saber de ter alguma jaguarada aí que não tá inscrito nesse canal. Ó, fumbá do céu, começar o ano de clandestino já? Diz que é a mesma coisa, ainda não dá pra trás que nem o Michael Jackson, não dá nada na vida da gente. Então se inscreva, quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente, pra ajudar eu, né? Faça o favor, querida. E quem já fez isso, aperta o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo e vamos que vamos, fumbá. Nossa, falei que não ia falar bastante, mas olha o tanto que já falei. Comi carne de xanxan, né? Fumbá, você xinga quando está em uma festa? Não, gente, eu não sou de falar besteira. Geralmente eu falo cadela. Mas cadela não é besteira, né? Cadela é um cachorro fêmea. Ou um cachorro mágico que quer ser fêmea, né? Qual o seu verdadeiro nome mesmo? Ah, gente, pra saber o meu nome verdadeiro ou vocês têm que assistir o primeiro vídeo do canal ou o segundo, sei lá, ou o vídeo que fala 50 fatos sobre mim. Arrase aí. Lesma, kkkk, quem é Isadora Regina, fumbá? Tem que ter a bendita da pergunta, né? Ai, gente do céu. Eu já respondi, mas vou responder de novo vocês. Isadora Regina é uma mulher finíssima, chiquérrima, louca de rica, bem educada e prendada, que só mora na minha cabeça. Por que o fumbá usa dentadura se ele já tem dente? Ai, gente, quanto mais dente, melhor. Vai que caia esses daqui, já tem outro pra repor. Não é fácil conviver com dente de leite na boca. Leite de ação, meu dente é pura obturação e casca, fumbá do céu. Se eu comer torresmo, estoura meus dentes, fica só na gengiva, só o gomo da goiaba aparecendo. Fumbá do céu, me conte aqui, você tem namorado? Ai, gente do céu, eu vou ter. O dia que o Júlio Chicó me aceitar na vida dele, vocês podiam fazer um favor de ajeitar o Júlio Chicó pra mim? Não podia? Vai lá no canal dele, boba. Fala que eu tô sofrendo aqui, coitadinho de mim. E você ainda acredita na China? Gente, eu acredito até naquelas correntes de oração que você acha na rua. Eu não pego papel que eu acho na rua, mas por nada. De medo de ter que continuar corrente. Imagina se eu não vou acreditar na China. Bom dia, fumbá. E aí o produto, escurecer o seu cabelo é bom? Ai, vocês estão falando daquela pedrinha de sabão de escurecer cabelo? Ai, eu parei de passar. Parei porque com o tempo o cabelo foi ficando um pau de duro. No começo não ficava, mas depois, na hora que eu terminava de lavar a cabeça, os peões estavam até assim, embramados no meio do cabelo. Fumbá, você sempre se vestir de mulher ou é só pra fazer o quadro? Ai, gente, eu se vestia pra fazer o vídeo pra vocês. Aliás, faz tanto tempo que eu não visto que eu nem me depilei mais. Minha perna parece perna de macaca. Porque a Gillette nunca mais viu meu couro, né? Mas qualquer hora eu faço esse vídeo das peludas pra vocês de novo, gente. Mas aguarde, não vai ser já. Mas cadê? Cadê o quê, querida? Geralmente eu falo mais cadê no quinto dia útil do mês quando eu abro a minha carteira e vou ver se tem um resto de dinheiro ainda. Chega a sair até poeira da carteira, coitada. Fumbá, onde compra essa camiseta do Fumbá Online? Não, é essa daqui, gente. Essa daqui eu ganhei dos seis no vídeo da Brinas Coisa. Mas aguarde. Quem sabe esse ano eu não abro uma lojinha Fumbá do Seu aqui na internet pra vocês poderem comprar. Até lá vocês não usam nada, viu? Vocês deviam andar pelada. Não andam com camiseta de outro canal que eu dei o ciúme dos seis. Fumbazinho, meu amor. Quanto chanchão você comeu? Ah, eu comi uma procissão de chanchão que foi vindo assim. Eu não mentira. Gente, eu falo bastante aqui com vocês mas é por causa do vídeo porque como que eu vou passar aqui uns 10 minutos sem falar? Só nós assim na base do grilo? Não dá, né, gente? Então aqui eu falo bastante mas pessoalmente... Ah, eu não tenho nem papo. Eu não sei nem o que eu falo pros outros. Quem já me conheceu pessoalmente sabe. Eu não tenho assunto, Fumbá. Oi, Fumbá do Céu. Aí não tem Uber? Gente, o povo aqui não sabe nem o que é Uber. E se chegar os taxistas passam o facão nele. Não, mentira. Mas não tem, gente do Céu. Moro na cidade que deve ter o quê? 4 mil habitantes? Uber vai carregar quem aqui? Só se for carregar notícia, né? Porque a língua do... Não vou nem falar da língua do povo aqui senão vocês comem um galo. Cadê o almoço de Natal, Fumbá? Já deve estar na rede de esgoto, né? Os urubus já estão comendo o resto do peru. Quer dizer, quem comeu o peru? Oi, Fumbá. Como passou o Natal deitada, pelada, só de tapa-sexo na boca da chaminé? Pra esperar o Papai Noel descer. Não, mentira, gente. Ai, aqui é um canal de família. É sim. Como fazer pra comprar por boleto? Nem me fale de boleto, querido. Eu tô com boleto ali da grossura de uma bíblia pra me pagar. Poder nem ver essas coisas. Você tá precisando de um estilete pra abrir essas caixas, né, Fumbá? Não, jeito do céu. O alicatinho gosta de abrir. Na verdade, ele não gosta de abrir todas as vezes, mas ele tem que pagar a estadia dele aqui em casa. O que você faz pra ter dentes tão brancos fora escovar? Faça o bochecho com água sanitária. Não, mentira. Meus dentes sempre foi brancos, assim. Aqui na frente é obturação, viu? Que já foi meio assim, malhado que nem vaca também. Mas o doutor Fernando fez um dia um claramento no meu dente, mas eu não achei que mudou muita coisa. Meu dente já era branco. Acho que pra branquear mais, é só se eu pintar com aquele negócio de corrigir tinta de caneta. Já tentei fazer também, viu? Espumou tudo na minha boca. Que nem boca de cachorro louco ficou. Aglomeração, não. Pegação, né? Ai, que baixa. Fumbá, por que você não responde mais nenhum comentário? E o que eu tô fazendo aqui, meu amor? Eu respondo. Vocês estão falando de escrever, eu respondo, Fumbá. Só que como é muito comentário agora, vocês não chegam a ver. Mas eu respondo um monte de gente. Fumbá, por que não recebo mais coraçãozinho? Ai, gente do céu. Tá um coraçãozinho pro céu? Você merece. Tudo sei se eu pudesse, eu dava coraçãozinho. Mas é pelo mesmo motivo da pergunta. É muita gente. Aliás, eu quero contar um negócio pro céu, gente do céu. Primeira mão, que eu fiquei sabendo agora. Tá vendo esse coraçãozinho roxo que tem aqui nos comentários? Esse aqui tá indicando pra mim as pessoas que mais faz comentário no canal. Quando eu clico no coraçãozinho, aparece isso aqui pra mim, ó. Usuário que mais comentou. Recebeu grande parte das suas marcações com coração. Ai, gente, agora eu sei quem que são as comentadeiras que não são. Agora tem coração roxo pra eu saber. Quem não ganhou o coração roxo ainda, ó. Vamos batalhando, querido. Eu quero você comentando também pra você ganhar o seu. Fumbá, por que não dá pra ser membro do seu canal? Gente, eu não coloquei esse negócio de ser membro ainda, porque quando a gente faz o botãozinho pra vocês serem membro do meu canal, fala que a gente tem que oferecer alguma coisa a mais pra quem é membro. primeiro, eu acho injusto oferecer uma coisa a mais pra quem tem mais dinheiro com o outro. E eu não tenho tempo, fumbá, de estar fazendo tipo um vídeo extra, eu não tenho tempo de estar fazendo algumas coisas a mais. Então vamos fazer o seguinte, isso eu quero que vocês respondam aqui. Se vocês aceitarem, vocês que querem ser membro do canal, que eu habilite esse botãozinho de ser membro, mas sabendo que eu não vou oferecer alguma coisa a mais, que eu quero que o canal seja igual pra todo mundo, daí eu habilito esse botãozinho. Vai do seis, fumbá do céu. Eu posso até habilitar, mas vocês tem que entender que o conteúdo do canal é pra quem tem dinheiro e quem não tem. Eu não vou oferecer um conteúdo diferente pra quem pode pagar, entendeu? Mas se vocês quiserem ajudar, eu faço assim, vai do seis aí. O que é mistura, fumbá? Você deve ser rica, né, querida? Uma pessoa não sabe o que é mistura, meu Deus do céu. Apesar que a vida é assim, né? O rico tem acompanhamento, o pobre tem mistura. Quando tem, né, fumbá? O que é mistura é o que vai junto com arroz e feijão. Tem tablete Santo Antônio pra cabelo loiro? Bom, daí no caso eu acho que já é tablete Santa Luzia. Não, mentira. Eu não sei, gente do céu. Eu só comprei pra cabelo marrom. Eu não sei se tem pra cabelo loiro. Dê uma olhada, eu não sei. 40 minutos com o braço pra cima? Sim. Correndo o risco de Jesus puxar. Cadê a receita? Ó, outra perdida aqui. Deve tá achando que tá no canal da Ana Maria Braga, né? Cadê a Cunhé da Visita? Tá lá dentro da gaveta onde que a barata passeia que é pra dar uma temperada a mais na Cunhé. Fumbá, queria conversar com você duas coisas. Como faço pra entrar em contato com você? Igual é que sinal de fumaça ou psicografia, querida. Mentira. Se for um assunto profissional, aqui embaixo tem um e-mail e você pode mandar um e-mail aí pra mim. Se for assim uma notícia quente, um bate-boca que ninguém pode saber, você pode mandar um direct no Instagram. Fumbá do céu, quem é a tradição perto do pobre? E pobre lá tem tradição, gente? Pobre tem necessidade, pobre tem pressa. Se você acha que aí tá quente é porque não conhece Maceió. Mas entre conhecer, minha querida. traz de um devedor novo na sua cidade, pode saber que é eu que tô visitando aí. Cadê a bolinha, Fumbá? Tá dentro do buraco do meu amigo. Ai, dentro do buraco do amigo do seis não aparece, gente, umas bolinhas também que eu não sei de onde que vem? A minha pra suas bolas desse tamanho? Meu Deus do céu, não sei como que elas entram lá. Eu aqui prestigiando o vídeo do melhor youtuber em 2020. Mais alguém? Ai, gente do céu. A primeira vez que eu li que vocês falaram que eu era o melhor youtuber eu fiquei tão feliz. Mas a gente ser o melhor youtuber pra alguém é tão gratificante. Muito obrigado, gente do céu. Eu espero que eu continue sendo o melhor pra vocês. Ai, Fumbá, cada dia estou mais viciado em você. O que significa isso, Fumbá do céu? Ai, viciado é pouco. Eu quero vocês nóis. Eu quero vocês procurando andar pequeno. Mentira. Ai, gente do céu, eu quero vocês viciados todo dia vendo eu aqui. Não aceito vocês de outro jeito. Fumbá, o que é isso que sai voando de dentro do seu fogão? Ah, é quando o frango tá meio cru ainda. Ele dá uma cacarejada e voa. É por isso que aqui em casa a gente já assa frango com o fogão tampado. Que é pro frango não escapar. essa frase quando eu estiver indo pra cadeia, viu? Fumbá, tô querendo bater no meu quintal todo para um tambor de 200 litros a quantidade de sal. Gente, bater tambor no quintal com sal é macumba. Macumba, saravá! Deve ser parente da dona Tereza Macumbeira que fica perto da casa que eu morava, né? Eu fiquei assistindo imaginando você fazendo esse vídeo hoje. Que tal um remake de vez em quando, Fumbá? Gente, hora que nós quiser um milhão de inscritos eu vou fazer remake eu pegar um vídeo meu que já existe lá das anticas de quando aqui era tudo mato ainda e vou refazer, Fumbá só que nos tempos de agora. Será que vai ficar legal? Imagina eu fazer no primeiro vídeo do canal quem não viu dá olhada lá no primeiro vídeo do canal. Fumbá, será que se colocar no micro a margarina não amolece? Se você estiver falando de micro onda, fia ela não amolece ela derrete ela vira uma água ou mija de égua dá pra você passar no pão depois com aquele borrifador de veneno que passa na plantação. Fumbá do céu eu tô no ônibus e sozinha como eu faço pra não rir? Vamos achar que eu tô ficando louca. Toma cuidado pra não descer no ponto perto do manicômio senão escasso você leva pra dentro. Ai, meu Deus do céu eu dou tanta risada quando vocês falam que vocês estão dando risada em vídeo meu e não pode dar risada porque tipo assim tá num ônibus tá num serviço tá num velório tá num cimitério tá numa igreja tá num lugar que não pode. Eu dou risada no comentário de vocês. Gente, vamos ficar por aqui? Outro dia eu volto aqui e respondo mais perguntas pra vocês. Esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer esse ano ainda, fubá do céu e eu quero vocês todo dia assistindo aqui, ó. Não quero que vocês pule um. Se pulasse a volta no outro dia assiste dois que não é justo comigo de açãozinho de mim. Tô aqui esperando vocês todo dia, fubá do céu. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhadinha. Lembre de trazer mais gente esse ano. Esse ano eu quero que você traga o dobro de gente. Quero vocês trabalhando, ó. Que agora nós somos uma milícia, fubá. Nós não podemos largar um do outro. Aqui do lado tem dois dias de assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui e sorria sempre, fubá do céu que vocês têm um ano maravilhoso, cheio de bênção, cheio de conquista e cheio de vez que nós vamos estar juntos aqui. Tchau! Até o próximo vídeo!